Olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, continuando a nossa nostalgia, vamos jogar Twisty Metal Hadeon. Esse jogo maravilhoso, gostoso. E como prometido, vamos na fase do Egito. Isso mesmo, cara. Essa fase é muito boa. Puta que porra. Tem um furacãozão lá no meio, lá que joga geral pó alto e foda-se. Tem ali a bunda do farol... A bunda do farol. A esfinge ali que dá pra quebrar, entrar dentro e foda-se. E o bagulho secreto está aqui, ó. Atrás desse bagulho aqui, deixa eu só arrebentar aqui. Tudo bem, a gente dá para os nossos upgrades, então tá nice. Isso aqui a gente pode usar para ativar o furacão. Cara, essa aqui é difícil, velho. Essa aqui eu posso falar para vocês que é difícil pra caralho. Eu acho que essa aqui não libera carrinho também, então... É meio anyway, mas tudo bem. Vamos tentar fazer pelo menos uma vez, só para mostrar como que é. Essa aqui tem vários desafios. Tem que frear, acelerar e etc. Como eu disse, a gente tem que chegar em 3 minutos, se eu não me engano. Acho que é isso. Deixa eu pausar aqui e deixa eu ir devagarzinho aqui, senão o bicho vai nos pegar ali. Tem aqui essa porra aqui. O pior é que se você bater nisso aí, ele explode, tá ligado? Se você bater nisso aqui, ele explode, tá ligado? Você não pode entocar disso aqui. Senão ele explode, cara. Isso mesmo, velho. Aí, passamos de boa. Tranquilo, mas essa aí ainda não é a parte difícil não, gurus. A parte difícil tá por vir. Tá por vir. Vamos embora, vamos com calma, com calma. Muita tranquilidade. Nessa hora. Saber a hora de acelerar, a hora de frear, a hora de fuder. Calma aí, essa parte... É essa aqui que é foda, velho. Esse choque, ele vem com tudo, velho. Ele vem com tudo, velho. Então tem que ir com muita calma, velho. Tem que ir com muita calma, velho. Essa parte aqui não pode morgar, não, velho. Vamos ver se eu completo uma. Não, eu completei aquela lá, né? A do treco. Eu só não liberei a merda do treco. Cara, essa parte aqui eu tenho muita agonia, velho. Dava pra ter passado, mas... Vamos jogar safe, né? Vamos jogar safe. Cara, aquela ali também, na frente ali, velho, é... É o osso, velho. O bagulho vai dar bossa aqui. Tem que tomar cuidado aqui, hein? Vai esperar um pouco. Pode tocar, você morre, tá ligado? Você não pode... Não pode vacilar, tá ligado? Porque um toquinho no bagulho, você morre. Não é o bagulho pegar, você encher. É tocou, morreu. Que bagulho tá louco aqui. Calma aí. Aí você não vai dar merda. Calma aí, calma aí. Relax, relax. Cara, dá pra não meter o louco aqui. Aqui também é louco, hein, velho. Também é louco. Acho que não devia ter passado, não, velho. Mas tudo bem. Passamos, tamo louco. Acabamos da peste. Cara, essa partinha aí eu não lembrava, não, velho. Dá bosta. Tem que pegar o time. Tá, calma aí. Ai, eu acho que é da bosta. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma que o bagulho tá louco. É isso aí. Boa. Beleza, tranquilo, velho. Desbloqueamos aí quem? Ah, não. A gente desbloqueou uma fase, se eu não me engano. É. Uma fase lá da morte, lá. Uns bagulho fechado, lá. Umas arenas aí. A gente desbloqueou essa fase numa arena meio que fechada, etc. Bem da horinha, então. A gente desbloqueou alguma coisa, pelo menos. A primeira coisa aqui do... Do Bereguerites foi isso aí, então, que a gente desbloqueou. Tá, vamos então matar geral aqui. O bom é que ele tá com a metralhadora zona aqui. E o bagulho vai cantar, meu irmão. Vai cantar mesmo, ó. Já foi um, já. Já era. Deitado. Vambora, vamos lá. Depois eu faço uma dificuldade mais difícil também, velho. Esse é um desafio legal, interessante. Se eu não me engano, desbloqueei alguma coisa na dificuldade mais difícil. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado também. Sinceramente, faz um tempo fácil que eu não jogo esse jogo. Eu ia desbloquear tudo. Cara, eu lembro o dia que esse jogo, ele corrompeu o meu save, né? Meu memory card, na viagem, corrompeu todos os save. Cara, eu tinha tudo feito. Tudo, tudo, tudo. Eu tinha ficado dias, dias, após dias. Vários dias jogando esse jogo. Pra pegar várias coisas muito difíceis, etc. Olhava na internet, acho que tinha algumas coisas que eu não sabia, etc. Então, cara, depois que eu confundi com você, eu fiquei muito triste, velho. Que pariu, velho. Foi muito trabalhoso fazer esse save, velho. Realmente, eu fiquei muito chateado do que aconteceu. E era normal, né? Na época do PlayStation 2, isso aí acontecer. Realmente, se você tinha que me memory cardzinhos pirata lá, acontecia e muito. Muito mesmo. Então, acabava não sendo uma coisa bem da hora, velho. Sinceramente, já aconteceu com muita gente, tá ligado? Tinha amigo lá que tinha save do Final Fantasy, não sei quantas horas, etc. Já perdi o save do Resident Evil 4, que tinha tudo lá liberado. Depois de juntar todas as granas. Você tá com a hand cannon, né? Desbloqueada lá, que tem que fazer todos os personagens, o mercenário. Foda pacas. Sofrendo lá, igual uma miséria. Fazer isso daí. Pra chegar ali, cara. O bagulho corromper, velho. Cara, aquela twister vai fugir. Deixa eu só pegar. Cara, cara, eu não tô entendendo que esse Exo tá tentando me encoxar aí, velho. Mas tudo bem, cara. Cadê a? Devagar, hein? Calma aí, calma aí, calma aí. Caralho, pior que 300 do meu misso foi e nenhum pegou, velho. Dois pegou nela e já era. Aí, já foi. Pronto, destruímos aqui. Cara, esse misso é bem roubado, na real. E é muito bom, na real, esse misso. Inclusive, acho que a próxima fase é o chefão já. É os... Os caipira lá, velho. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Caraca, cura, né? Os botes tão inteligentes, pacas, né, velho? Que você se cura 150 vezes. O bot, uma vez. Roubado. O bot não é... É... Ele vem sendo... Caralho, o que aconteceu aqui da porra? Caralho, o teleporte... Caralho, onde o bicho foi parar? Mano, onde que eu tô, velho? Mano, cadê o cara? Mano, o que que aconteceu, velho? Não, 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 não. Já temos aí um melhor momento. Ah, o cara... Como assim? Alguém me explica o que que aconteceu aqui, velho? Alguém me explica. Depois eu vou rever o vídeo, mas... Caralho, eu não sei o que aconteceu aqui, não, cara. Simplesmente eu fui teleportado pra casa do caralho. Subi lá em cima, o cara voltou e tava morto. Primeiro bossinho do jogo aqui. Esse bossinho tem que destruir as motocinhas primeiro, que eu desbotei ela também. Cara, ele tá escuro, velho. Acho que esse aqui é bug do emulador mesmo, hein, velho. Tem uns bugs aí que acontecem aí nervoso, velho. Tô que ver se eu arrumo isso aqui, hein. Cara, eu queria muito ter uma placa de captura, tá? Porque, cara, passa 50 anos e parece que o emulador do Playstation 2... Ele é o único que não evoluiu. Já vem o emulador de Wii U evoluindo. Emulador japonês evoluindo. Mas, cara, o Wii U nunca evolu... Do Wii U, do... Do Playstation 2, cara, ele sempre é bugado, velho. Eu lembro desde quando eu jogava lá, desde o... Dos primórdios lá, onde eu preciso ainda acho que se puxar lá. Cara, sempre foi essa questão de coisas gráficas. Não é tipo bug, ah, não tá rodando o jogo direito. É questão gráfica mesmo. E eu não sei explicar o porquê. Será que é o hardware do Playstation 2 que, sei lá, era mais complexo? Não sei. Não sei, eu não entendo de emulação, na real. Caralho, o cara usou justos pudim bem na hora, velho. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uns power-ups que a gente vai precisar contra o... O Karit ali. Porque a gente tem que acertar os pontinhos fracos dele, que são as janelinhas. Inclusive, eu tô com bastante item de... De munição, velho. A gente pode já sair metendo o louco em cima dele. A gente tem que tentar acertar tudo. Ah, isso aqui é bom, velho. Ah, esse aqui também tá cheio. Tá cheio de vinho, então. Então, vamos meter logo o louco, velho. Deixa eu já acabar com a vida desse aqui, já. O bom é que eles são meio bananas, então é só... Passar o cerol neles e já era. Cadê ele? Caralho, eu joguei a carcaça dele não sei aonde, velho. Ah, tá aqui, ó. Ué, cadê o meu... O meu perkzinho? Não vai ocupar mais nada. Agora a gente só ganha bala, essas coisas. É vida. A gente já tá no máximo mesmo. No máximo. Então, só esses upgrades aqui, tá? Depois disso aqui você não ganha mais nada. Mas você perde, tá? Se você morrer, você perde. Você não pode morrer. Eu sei que tem um código também que eu usava na época. Na época eu nem sabia que isso aí era upgrade, tá ligado? Eu pegava e só... Só isso, tá ligado? Achava que era vida, não sei. Alguma coisa assim, etc. Só que aí depois eu fui ver que tinha um código de upgrades, né? E aí eu descobri que aquilo ali era upgrade. Então, tem um códigozinho aí. Eu nem lembro como faz, mas faz muito tempo. Se eu não me engano, era no menu que você fazia alguma parada assim. Vou pegar aqui, então... Cara, eu lembro a primeira vez que eu joguei esse jogo no meu PSP. Eu jogava no PlayStation 2, né? E aí depois eu peguei PSP. Esse jogo, ele originalmente foi lançado PSP, tá? E aí, cara, nossa, velho. Foi muito louco, velho, esse jogo rodando o PSP. Foi mágico, na real. Foi um treco que eu olhei assim e falei... Puta merda, que bagulho foda, velho. O portátil rodando o bagulhinho assim, desse jeito, velho. Era sensacional, ele lembra... E era igualzinho a versão do PlayStation 2. Se eu não me engano, ele só não tinha o Black, né? Que era um Black e um bônus que tem, né? Tá, já matei um ali. Os tiozinhos aí lhe dá. Que maravilhoso. Tem que acertar com os tons de listão, tá ligado? Tem que acertar em cima, tem que acertar do lado. Em cima é mais fácil com aquele bagulhinho que atira lá pra cima. O... O... Como que é o nome lá? Esse bagulhinho aqui, o botijãozinho de gás. É isso aqui. Mais fácil com esse aqui, ó. É, boa. Boa, é isso mesmo. Joga em mim mesmo. Joga em mim mesmo que tá nice, velho. Tá nice, pá, cara. Cara, o bicho, ele tá... Calma aí, ele já morreu já? O de cima morreu, velho. Calma aí que o de cima morreu, caralho. Eu tenho que ver onde tá o outro. Caralho, cadê o outro? Ah, ele já tá no modo. Já, eu já posso destruir ele, caralho. É isso que eu posso fazer já. Se eu espongelo ele. Ah, easy peasy, velho. Caralho, nem tinha visto que tinha destruído. Nossa, só que peasy foi embora. Que nebulador. Eita, bomba da peixe. Então é isso, velho. Caralho, foi até relativamente rápido. A gente desbloqueia ele, etc. E as motinhas lá. É, o... ATV. E as motinhas lá, né? Que... Não, na verdade o ATV é a motinha, né? E o... Não, calma aí. Não, é o Edge. Ah, não, tá certo. A gente desbloqueia ele e as motinhas. E aí depois... A gente desbloqueia o último boss lá, que é tipo um... Tipo um trator, na real. É o... É o Sweet Tooth, mais o Marcos lá, se eu não me engano. O nome do carinha lá. Que ele tem tipo uma... Tipo, ele tem a habilidade do trator lá, que a gente fica abocanhando lá. E ele joga pra longe. Ele atira umas armas especiais. Ele é forte pra caralho. Esse tem uma versão gigante, você pode desbloquear ele também, tá? Isso fazendo todos os... É... Finalizando cinco histórias, tá? Mas o grandão você só usa... A torrizona você só usa pro... É... Modo batalha, no modo arena, né? Porque o bicho é gigante, etc. Nossa, o bicho cobre a tela toda, velho. Então é isso. Deixa eu só dar um savezinho aqui. Acho que eu já tinha salvado, na real. Tô ficando é louco, na real. Tenho certeza que eu tinha salvado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos. E se inscreva no canal e se não é inscrito, gurizada. Lembrando que são vídeos de segunda a sábado. A partir das... É... Mais ou menos a partir ali das... Quatro e meia eu posso... Vídeo, tá? E tem os... Os shorts, né? Que eu posto de manhãzinha, etc. Lá os vídeos memes, os vídeos de coleção. Que é bem da hora também. E também fazemos lives lá na roxinha, tá? Então não esqueça de passar lá pra dar uma conferida lá. Que é muito legal. Então é isso, gurizada. Tô ficando por aqui. Um grande abraço. Tamo junto. É nóis. É nóis. Tire.